Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa, estamos aqui juntos mais uma vez no canal do Observatório da TV, nesta sexta, para o Vale a Pena, nosso programa que faz uma merecida homenagem a artistas muito destacados do nosso cenário aqui brasileiro, que ainda estão vivos para receber essa homenagem. Para aqueles que já nos deixaram, nós separamos e temos as segundas-feiras o In Memoriam. E a nossa homenageada desta semana é uma atriz que nós, em 2022, pudemos acompanhar no Vale a Pena Ver de Novo, naquele que é o maior papel da sua carreira, talvez, sem exagero, a Flora, da novela A Favorita, e que agora vai seguir nos fazendo companhia em mais um grande trabalho no mesmo Vale a Pena Ver de Novo, como Luana em O Rei do Gado. Patrícia Pilar. E como eu peço sempre a você, se você aqui nos acompanha e está acostumado, inscreva-se no nosso canal, se você não for inscrito ainda, compartilhe os nossos vídeos com aquelas pessoas que você acha que podem se interessar pelo assunto, comente aqui sugerindo outros temas para os nossos vídeos, e, claro, não perca de segunda a sexta, todo dia sempre, um vídeo novo. Muito obrigado a todos vocês aí, já mais de 50 mil inscritos no canal do Observatório da TV. Patrícia Pilar é Patrícia Pilar mesmo. Ela nasceu em 1964, portanto, tem agora 58 anos de idade. Patrícia Gadelha Pilar é o seu nome de batismo. Ela é filha de um oficial da Marinha, por essa razão, até a sua adolescência, morou um, dois anos em vários lugares, um, dois anos aqui, um, dois anos ali, por conta das obrigações profissionais do pai. E, por essa razão, não firmou laços muito fortes, não tem aqueles amiguinhos de infância, aquela professora de quem sente muita saudade porque passou vários anos com ela, enfim, não foi bem o caso. Então, no Rio de Janeiro, onde ela passou a morar, a partir de meados da adolescência, ali com 14, 15 anos, nós estamos falando, portanto, aí de final dos anos 70, ela começou a querer firmar raízes, ter amigos, com quem compartilhar, os dilemas daquela fase da sua vida também. E, embora tenha pensado em estudar jornalismo, ela estudou na faculdade da cidade, também na faixa, mas acabou enveredando para um outro caminho, o teatro. E, como não tinha feito um curso focado em teatro em âmbito universitário, matriculou-se na CAL, a Casa de Artes das Laranjeiras, onde teve como professores figuras muito importantes do teatro, da própria televisão também, como Rubens Correia, Aderbal Freire Filho e Juliana Carneiro da Cunha. E convenceu-se, então, entendeu que realmente interpretar o teatro, o cinema, a televisão, era o caminho que ela queria seguir. Estreou no teatro, ainda bastante jovem, no comecinho dos anos 80, e não tardou para que fizesse também cinema. Um dos primeiros papéis de destaque da carreira de Patrícia Pilar foi no filme Para Viver Um Grande Amor, que ela protagonizou ao lado de Djavan e que tem no seu elenco também Glória Menezes e Nelson Xavier. Depois disso, ela começou a atuar na televisão, não como atriz, mas como apresentadora de um programa musical na então recém-estreada TV Manchete, chamado FM TV. E um dos parceiros ali, da Patrícia Pilar, na apresentação desse programa, foi o Tim Rescala, que é um músico e também ator, participou de novelas, de programas de humor, enfim. O seu capilé, da escolinha do professor Raimundo, talvez por Tim Rescala, você não conheça, mas por esse nome, ligue a pessoa. No mesmo ano em que apresentou o FM TV, 1985, Patrícia Pilar foi convidada pelo diretor Paulo Ubiratã para entrar na Rede Globo e fazer a sua primeira novela, que foi Roque Santeiro, de Dias Gomes, escrita também por Agnaldo Silva. Nessa novela, ela interpretou uma atriz chamada Linda Bastos, que tinha, num filme sobre a vida de Roque Santeiro, uma grande chance profissional, mas muitos problemas eram criados por conta do marido dela, que também fazia, às vezes, de empresário, defensor dos seus direitos, Tito Moreira França, que era o Luiz Armando Queiroz. Roque Santeiro é uma novela que havia sido censurada em 1975 e nessa versão, que não chegou a ir ao ar, o mesmo Luiz Armando Queiroz interpretava o Tito. Já a Linda era vivida por Sandra Bassotti. Roque Santeiro foi um grande sucesso, a atuação, o trabalho de Patrícia nessa novela ajudou a promovê-la, claro, e junto com ela estrearam também em Roque Santeiro Cláudia Arraia e Maurício Matar e depois ela começou a emendar trabalhos. Ao longo dos anos 80 ela foi a Ana do Véu na novela Sem a Moça de Benedito Rui Barbosa, baseada na obra de Maria Desonha e Pacheco Fernandes em 1986 e depois, em 87, foi Ana Cláudia, uma das filhas de Rafaela Alvaray, Marília Pera, em Brega e Chique de Cassiano Gabos Mendes, foi a Bianca em Vida Nova de Benedito Rui Barbosa e em 1990 interpretou Alaide, a empregada que na verdade tinha direitos de patroa porque nós descobrimos os ramos das intrigas familiares ali dos Albuquerque e Figueroa para os quais ela trabalhava na novela Rainha da Sucata de Silvio de Abreu. Até como um prêmio a gente pode dizer pelo seu talento, pelo seu sucesso em Rainha da Sucata, pela sua beleza que sempre foi muito grande e permanece, embora ela esteja aqui já à beira dos 60 anos, Patrícia Pilar foi lembrada para o papel título da novela Salomé no ano seguinte, 1991, a novela das seis de Sérgio Marques, inspirada numa obra de Menotti Del Piquet. Salomé era uma jovem que era órfã de pai, a mãe dela já havia se casado com outro homem, o Antunes, que era o Carlos Alberto, a mãe se chamava Dona Santa, que era Imara Reis, e ela havia ido passar um tempo na Europa, de onde ela voltava com ideias muito modernas, que chocavam aqui, mesmo nas cidades grandes, os brasileiros. E acabava disputando o mesmo homem com a mãe, o Duda, que era o papel do Petrônio Gontígio. Essa novela foi dirigida pelo Erval Rossano e tinha no seu elenco também, Suzy Rego, Lilia Cabral, Cássio Gonzaga, Aguênio Santos, Andréa Veiga, Fábio Junqueira, Mayara Magri, Rubens de Falco, entre outros. Depois de Salomé, Patrícia Pilar foi a Sinara, noiva do Donato, um maníaco assassino, na minissérie As Noivas de Copacabana, de Dias Gomes. E em 93, voltou a encontrar Benedito Rio Barbosa, agora como Eliana, uma nora do Painho, o José Inocêncio, que era o Antônio Facundes, na novela Renascer, mais uma novela das oito, dirigida pelo Luiz Fernando Carvalho, que quis muito que a atriz interpretasse na segunda versão de Irmão Foragem, que ele ia dirigir, e de fato dirigiu, pelo menos no começo, o papel que havia sido no original, de 1970, da Glória Menezes, uma jovem chamada Lara, que tem um problema de múltipla personalidade e, às vezes, não é Lara, é Diana, mas depois surge também a Márcia. Patrícia Pilar, na época, tinha outros planos, não pôde conciliar com a novela e o papel acabou ficando com Letícia Sabatella. Entre esses outros planos estava um filme que lhe deu muito prestígio, fez muito sucesso, foi muito festejado, que ela fez com Glória Pires, chamado O Quatrilho. E no cinema, Patrícia Pilar também participou, entre outros trabalhos, de Menino Maluquinho, de O Noviço Rebelde, Se Eu Fosse Você, claro, talvez do mais importante deles, principalmente de uns anos para cá, o Zú Ângel, do qual ela interpretou o papel-título. Além de ter sido diretora de um documentário sobre um cantor chamado Brega, mas que é muito importante aqui no cenário musical brasileiro, Valdique Soriano. Depois dessa, desse momento em que ela acabou não fazendo Irmãos Coragem, dedicou-se um pouco ao cinema, enfim, veio O Rei do Gado em 1996 no papel de Luana, uma jovem que tem que se defender do assédio, das muitas situações de perigo às quais ela acaba exposta por ser sem terra e trabalhar cortando cana, enfim, uma situação bastante difícil, uma situação de exploração realmente do trabalho de muitas pessoas e ela acaba se envolvendo com os sem terras liderados por Regino, que é o Jackson Antunes e nessa situação conhece o grande amor da sua vida por quem ela fica encantada, Bruno Mezenga, que é o Antônio Fagundes. Na verdade, eles são primos, porque a Luana não se chama Luana, se chama Marieta e aí me desculpe se você não viu a novela nessas muitas vezes em que ela já foi ao ar, mas novela de vinte e tantos anos não tem spoiler, né gente? e na verdade ela se chama Marieta e é filha de um irmão da mãe de Bruno, o Giacomo, que é o papel do Manuel Bolsinhas na primeira fase da novela. Há uma outra moça que finge ser Marieta e na verdade é Rafaela, que é a Glória Bíblia. Mas aí, quem sabe um dia desses nós falamos mais do Rei do Gado, já falamos aqui em outras ocasiões, você pode assistir aqui nas playlists do Observatório da TV. O Rei do Gado foi um papel muito marcante a Luana na carreira da Patrícia Pilar. Ela conviveu durante algum tempo com cortadores de cana e compreendeu mais dessas vidas sofridas que ela ia ter que retratar na novela ao lado de colegas como os já citados Fagundes e Jackson, mas também Ana Beatriz Nogueira, Síria Coentro, Ilvaninho, enfim. Depois de O Rei do Gado, até pela força dessa personagem, a Luana, ela continuou atuando na televisão, mas deu um tempo das novelas e fez durante algum tempo uma série de muito sucesso e muito prestígio, um projeto pensado pelo Daniel Filho, que foi Mulher, protagonizada por ela, Patrícia, e por Eva Vilma. Elas interpretavam duas médicas de gerações distintas, respectivamente, a doutora Cris e a doutora Marta, mas que acabavam ficando amigas justamente por conta do quanto uma podia ensinar a outra da vivência da medicina no trato, especialmente com pacientes mulheres também, e uma a outra enquanto mulheres que desejavam também ser felizes e tinham as suas vidas para tocar. Patrícia Pilar só voltaria às novelas em 2001, interpretando Duda, filha de João Medeiros, da Cisio Meira, no horário das sete, em Um Anjo Caiu do Céu, de Antônio Calmon, e o grande drama da Duda era procurar sem encontrar há muitos anos um filho seu que havia sido sequestrado muito pequeno, o Kiko, que era o Jonathan Farrow. E isso tumultua um pouco o seu casamento com o personagem do Marcelo Antoni. Depois, dos anos 2000 para cá, Patrícia Pilar esteve em outras produções, como as novas versões atriz do Cabocla, de Benedito Rui Barbosa, em 2004, baseado na obra de Ribeiro Couto, na qual ela viveu a Dona Emerenciana, mulher do Coronel Boanerges, que é o Tony Ramos, mãe da Belinha, a Regiane Alves, e a nova versão da Sinha Moça. Na primeira, ela foi a Ana do Véu, e nesta segunda, produzida em 2006, a atriz viveu Dona Cândida, a Baronesa de Araruna, mulher do Barão, que aqui foi o Osmar Prado, e mãe da Sinha Moça, Débora Falabella. Depois, em 2008, veio a Flora, em A Favorita, de João Emanuel Carneiro, que é uma personagem extremamente odiosa pelas barbaridades que ela é capaz de fazer, pela facilidade com que ela convence certas pessoas, entenda-se aí Dona Irene, que é a Glória Menezes, dos planos que ela tem, que na verdade escondem muitas outras intenções por trás, e, claro, porque é aquela personagem que você ama odiar, seja por causa dos comentários muito ácidos que ela faz a respeito daqueles que a odeiam, seja pela crueldade com que ela leva seus planos adiante, muito ambiciosa, pérfida realmente. E só uma atriz do talento da Patrícia Pilar poderia fazer essa flora primeiro nos convencer, nos primeiros capítulos da novela, de que era provavelmente inocente, quem sabe tivesse passado 20 anos na cadeia sem ter crime para pagar. E depois nos fazer odiá-la tanto depois de gostar dela no começo, e o mesmo pode ser dito sobre a Cláudia Raia, que fazia uma personagem capaz de subornar, uma personagem da qual a gente desconfiava que fosse a assassina, e depois nos convenceu, nos emocionou muito, pastando, sofrendo na mão da Flora, que a odiava e ao mesmo tempo queria ser ela e queria tudo que era dela. Essa é uma grande novela, especialmente essa história central, e por isso mesmo é saudada como um grande trabalho do João Emanuel Carneiro e das duas atrizes. Depois de A Favorita, Patrícia Pilar participou de Lado a Lado em 2012 para 2013, fez a Baronesa Cândida, uma mulher apegada a valores ultrapassados, racista, que não gostava de gente pobre, enfim, uma vilã perfeita para uma novela de época, como era essa do João Ximenez Braga e da Cláudia Laje, aliás, Baronesa Constância, Cândida é da Sin Amor, né? E ela tinha um conflito direto com a mocinha da história, digamos assim, ou uma das mocinhas, a Isabel, que é a Camila Pitanga, porque é a mãe de um neto seu, né? E essa é uma personagem bastante interessante, mas Lado a Lado, infelizmente, é uma novela injustiçada, uma novela que fez menos sucesso do que poderia e do que merecia e, numa reprise ou se você tiver o Globoplay, vale a pena conferir essa novela que é realmente uma das melhores que foram feitas de 10 anos para cá. Digo isso como espectador, gosto muito dela e também com uma visão que a gente procura ter no nosso dia a dia de trabalho como jornalistas, né? Uma visão mais crítica realmente, se você não conhece Lado a Lado, eu recomendo que você tente vê-la. E, desses 10 anos para cá, Patrícia Filar também pode ser vista em trabalhos de menor duração como O Reboot, na faixa de 11 horas, na pele da empresária Angela Mahler, a personagem central da novela, que é baseada no original de Braulio Pedroso e aqui foi escrita, foi adaptada por Jorge Moura e Sérgio Goldenberg, autores também de outro momento da atriz na televisão recentemente, onde nascem Os Fortes, em que ela viveu Cássia e nesse meio tempo ela também participou como duas vezes Isabel de minisséries Amores Roubados e Ligações Perigosas. Nas duas personagens ela teve o nome de Isabel em Amores Roubados, que é baseada na obra do Carneiro Vilela, a Emparendade da Rua Nova. Ela era uma das mulheres seduzidas, levadas ali na lábia do sedutor, o Leandro, que era o Cauã-Raymond e a outra Isabel era baseada na obra de Chauderlot de Laclau, acho que é assim que fala, Ligações Perigosas. Uma personagem que manipula especialmente uma sobrinha, uma afilhada, que é o papel da Alice Zegman, para satisfazer aos seus interesses até libidinosos, inclusive, mas não com ela própria, e sim com um homem muito próximo. que é o papel do Celton Mella. Essa é uma minissérie que foi acalentada durante alguns anos para ser feita pelo Gilberto Braga, mas acabou saindo do papel pelas mãos da Manuela Dias, que recentemente escreveu também Justiça e Amor de Mãe, salvo o erro da minha parte. Patrícia Pilar é uma atriz que, embora jovem, ela já tem 58 anos, mas ao mesmo tempo diante de outros homenageados aqui do Vale a Pena, ela é jovem e é jovem de um modo geral, foi-se o tempo em que uma mulher da idade dela não é considerada ainda jovem com muito a produzir. E, ainda que a gente encare-a como jovem para estar num programa como esse, porque a gente recebe comentários, nossa, mas estão jovens Marcos Palmeira, Glória Pires e tal e já estão no Vale a Pena? Sim, porque eles merecem. Todos esses trabalhos aqui que eu citei e, porventura, alguns que eu não tenha citado, porque é uma carreira, veja só, significativa, bastante vasta, vitoriosa e que tem muito, sem dúvida ainda, nos oferecer com esse talento, com essa dedicação ao fazer artístico, a sua consciência do trabalho do ator, que é útil para quem acompanha, seja no teatro, na televisão ou no cinema, para nos fazer pensar, engrandece quem faz e quem assiste como ser humano e colabora para uma sociedade melhor, através do exercício do fazer artístico, dessa coisa que integra a cultura. Então, Patrícia Pilar, sem dúvida, merece essa nossa homenagem. Se você é fã dela, eu espero que goste. Ela se assistiu, eu espero que goste também. E vale a pena, na semana que vem, estar de volta com mais uma homenagem, enquanto o artista está vivo, é merecedor dela e pode vê-la. Um abraço a todos, obrigado pela sua audiência. Tchau.